Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no PS3 de GTA. Mais uma corridinha insana aí, vamos fazer essa aqui. Lembrando pessoal, o link dessa corrida tá na descrição, é só você pegar e correr com seus amigos. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra dar essa força aí e vamos que vamos. Tá o pessoal do comando, mais alguns amigos aqui e vamos correr mano, vamos correr. Vamos correr que o negócio vai ser insano aqui gente. Corridinha dentro do Zancudo, vamos ver se vai ser insana. Criador novo aí, criador mod, mais uma novidade aí pra vocês de criadores e vamos que vamos. Pessoal, o link dessa corrida, lembrando, tá na descrição, tá ok? Pra dar uma forcinha aí, o link tá pelo Adfry, é só esperar 5 segundinhos, clicar em continue que abre a corrida, tá bom? Belezinha? E vamos que vamos mano, vamos ver como vai ser meu filho. Eita, calma aí gente, levando um pote, levando tudo ó. Nossa, tá caindo tudo aqui mano. Eita, teve gente que passou lotado aqui, a gente derrubar o pote. Ah, eu me lasquei. Nossa senhora. Ó, essa voltinha aqui, pelo amor de Deus hein mano. Vai. Vamos ver aqui ó. Ah, não, de novo, de novo. Perfeito, 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 perfeito. Ah, eu só fui virar o rosto rapidinho, só pra ver como tá o vídeo. Eu e o meu desastre né. Nossa, levar um monte de terra aqui também mano. Vamos ver o que tem aqui. Olha as balsas, olha as balsas insanas aí mano. As famosas corridas com balsa aí no PS3 mano. Vocês pensam que acabaram? Acabou nada mano. As balsas tão por aí sempre. Vamos que vamos pessoal. Mais uma aqui pra gente dar um saltinho. Eu tava precisando que ia passar lotado. Vamos ver, eu tô em sétimo. Eu coloquei três voltas nessa corrida, eu não sabia se ia ser muito longo ou não. Então acabei colocando. Eu espero que não tenha nenhum, nenhuma pegadinha. Igual a última corrida do PS3 aí, que foi difícil né. Ó, tem um upen aqui hein. Eu acho que eu tô muito rápido. Ah, vai dar pra fazer. Eita mano. Orra. Ué, ajeita cá, vamos ajeitar. Tô em sexto, tô em sexto meu. Aqui no asfalto que vai ser mais rápido, mano. Será que esse aqui tá em quinto? Esse aqui que tá em quinto? É, isso mesmo, eu já passei. Cabruco tá em primeiro hein. Vão se embora pessoal, vão se embora. Lembrando pessoal, se inscreva aí. Tem conteúdo todo dia aí no canal, vários jogos. Ok? Se você também joga no PC, eu também tô jogando GTA, ok? Tem um comando na descrição, gente. Pode se inscrever lá que eu aceito, ok? Ah, mano. Só eu me gasto aqui né. Muito rápido. Tem o comando PS3, tem o comando no GTA de PC, ok? Tem a Steam também, ok? Tem a Steam aí que você pode também me adicionar. Tem alguns jogos que eu faço, tá? Tá tudo na descrição, gente. Tá tudo na descrição dos vídeos. Ok? Tudo que você precisa, tá aí na descrição. Aí, vamos pra segunda volta hein. A corridinha é compridinha, mas é bem feita. Gostei. Não tem muito desafio também né. Desafio é mais em pista. Mano, como eu consigo bater num poste e voar desse jeito com o carro? Não sei. Vamos lá. Tô em quinto, dá pra recuperar. Quinto né. Já sei. Quer ver que vão me entrorar de novo? Chegar perto da linha de chegada vai dar um meio mundo de me esperando só pra gente chegar de 4. Vamos lá. Bom, agora que a gente já conheceu a primeira volta da corrida, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Opa. Aqui. Aí, agora sim. Eu tô na minha posição favorita aqui, que é de 4 né. Isso é uma bichona! Isso é uma bichona! Vamos lá, vou lá de novo. Ó, o... O primeiro, segundo, terceiro não dá pra ver mano. Não dá pra ver onde eles estão direito não. Ah, eu acho que eles estão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho esse salto. Porque se eu tiver muito tempo no ar, eu perco muito tempo, né? Vamos lá. Estamos de 4 aqui. Vamos ter... Vamos ver se eu consigo diminuir em uma posição menor. De 4 eu não termino, hein? Eu vou trocar a neguinha, hein? Eu vou trocar, hein? Que é porque? Vamos lá, vambora. Vambora, vambora. Não posso errar não. Opa! Ó, tô em terceiro agora, hein? Não sei como isso. Nossa, o carro virou sozinho, mano. Será que tinha um flipzinho lá em cima? Não sei. Não deu pra ver. Ó, já tô em terceiro, hein? Já tô em terceiro, mano. Ah, delícia. Quem é que tá de 4 aqui? É o Vandinho. O Vandinho tá de 4, hein? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da grama. E aí, a gente vai mais rápido. Vambora. Pelo menos o pódio tá garantido, hein? Vamos lá. Vamos sim, bora. Vou dar uma sambadinha aqui, ó. Vai, erra aí. Você vai ver. Eu vou diminuir um pouquinho aqui também, porque eu vou muito rápido. Isso aí, ó. Ah, eu tinha que ter saltado. Ah, não acredito. Eu tinha que ter saltado mais rápido mesmo. Ai, que anta. Só porque eu ia tentar recuperar aí. Tô de 4 de novo. Não. Sai pra lá. Ah, não. Eu passei rotado. Que mula que eu sou. Esse é o tal do mula. Esse é o tal do mula. Ah, tô em quinta agora, mano. Não. 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 Não, Deus, por favor, não. 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 Aí, vamos lá, vai. Tô de 4 agora de novo. Eu vou... Eu vou fazer alguém terminar de 4. Vai ver. Eu não vou terminar de 4, hein. Aqui é muito macho. É mesmo. Aí, mano. Vamos lá, vamos embora. Vamos sim, bora. Lembrando, pessoal. O link tá na descrição dessa corrida. Pega aí, joga com seus amigos. As melhores corridas tá aqui no canal. Tá certo? E é bem legal. Tô com vários criadores mod aí, gente. Pro PS3. Vários, vários, vários. Conheci vários. Então, tem corridas insanas aí. Que em breve vocês vão ver todas, ok? Tem criadores aí que estão escondidos. Pouca gente conhece. Que também não faz mais corrida. Mas as corridas deles permanecem. E são corridas top. Então, vamos ter que aproveitar. Vamos fazer as corridas dele. Mesmo que ele não esteja criando mais corridas. Vamos fazer. Vamos fazer que vai ser legal. Olha lá. Tô em terceiro agora, hein. Vamos simbora. Ah, exagerei. Eu tenho que ter dado uma freadinha ali, mano. Vamos embora. Tô em terceiro. Nem pro primeiro e segundo se dá mal ali, né. Ai, mano. Ó, pro segundo fez o loop, hein. Vai fazer o segundo. Ah, fez perfeito. É difícil de errar aqui, né. Não é tanto esse loop aqui. Tá bem feito. Vamos girando, girando, girando. Eu vou cair em pézinho, hein. Vamos lá, ó. Muito beautiful aqui, mano. Aqui tô mitando demais, mano. Vamos embora. Pelo menos o pódio tá garantido. De quatro hoje não, mano. De quatro hoje não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Terceirinho. Aí tem mais um salto, né. Não posso ficar me gabando, não. Que tem mais um salto aí que me jogou pra quinto. Né. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos simbora. Vamos simbora. Vamos simbora. Cadê? Demora um pouquinho pra renderizar. Eu tô tentando me acostumar de novo. Porque como você fica um tempinho sem jogar. Fica uns três, quatro dias. Aí você fica meio perdido. O Cabroco terminou em primeiro. Segundo. Quem terminou em segundo? O Log Build terminou em segundo. E eu vou me gascar no... Não. 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 Vai vira, vira, vira. Não, não, não. De quatro não, mano. Vira aqui, mano. Vamos ver como tá o visual. Tá vindo? Tá vindo o visual? Tá vindo ali, ó. Eu vou terminar em terceiro. É isso aí. Vamos ver. Já tá contando o NC aí. Vamos ver quem terminou de quatro? Ih, não deu pra ver. Não deu. Mas vamos ver agora. Vamos ver quem terminou de quatro. Eu terminei em terceiro. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem terminou em primeiro? Cabruco. O Log Build foi em segundo, né? Se eu decorei bem. Vamos ver. Isso aí. Cabruco terminou em primeiro. Vamos ver quem terminou em quatro aqui. Que eu não vi quem terminou em quatro. Vamos dar uma olhadinha. É o Gabriel que terminou em quatro. Bem-vindo, Gabriel. Terminou em quatro, hein? Então é isso aí, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal. Dá essa força. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. E aí